gente a receita de hoje hoje eu vou fazer escondidinho de carne moída olha aqui eu tenho duas colheres de sopa de margarina ou manteiga e tenho meia cebola bem picadinha porque eu vou fazer o purê pra depois fazer montar o escondidinho aqui eu tenho um quilo de batata cozida eu cozinhei um pouco de sal só esperem eu gosto de fazer escondidinho mas eu gosto de fazer o purê assim no fogo pra depois montar escondidinho eu vou pegar o sal sal é a gosto de gente eu vou pôr isso aqui é mais ou menos uma colher de chá mas é a gosto vocês a gosto de vocês tá vendo aqui eu tenho 250 ml de leite a gente vai apontar aos poucos vai mexendo tá vendo então tem um quilo de batata espremida aqui eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo a gente vai fazendo purê vou usar tudo leite tá vendo a gente vai batendo ela assim então purê cremoso ficar aquele purê seco sabe aquele que secado é bonito e liso a gente bate ele se vocês não quiser fazer o escondidinho pode fazer só purê também gente é maravilhoso ó ó ó que lindo que fica vendo ó lisinho ó purê temperado com cebola ó já tá bom vamos montar escondidinho ó 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 uma delícia olha aqui dessa forma aqui eu untei com margarina Gente, aqui tem meio quilo de carne moída Olha, eu não gravei a carne Porque a minha carne, eu demoro pra fazer ela Porque primeiro o que eu faço? Antes de colocar tempero nela, eu dou uma fritada nela com um fio de óleo Aí eu frito ela assim, vou fritando ela sozinha, sem tempero, sem nada Sempre mexendo, deixa ela bem soltinha Depois que ela tá bem soltinha, aí que eu pego uma outra panela Coloco os temperos, faço o tempero e coloco ela nos temperos e molho Então, ó Então ia demorar muito esse vídeo, por isso que eu não fiz a carne Não gravei a carne, se não tinha gravado É que ia demorar muito Ó Ia ficar muito comprido o vídeo Agora a gente monta assim, ó Faz uma camada de purê Ó Uma de purê, outra de carne moída Vai até sobrar carne, viu gente, ó Ó, tá vendo? Por mais um pouco Ó Vai sobrar isso aqui, ó Porque isso aqui, ó, já é suficiente, tá vendo? E agora vai essa outra parte aqui A gente vai espalhando aqui, ó Por cima, tá vendo? Vamos limpar a beirada dele, ó Deve ter pegado uma travessa maior também, né? Mas tudo bem, vai essa mesmo Ó Agora a gente coloca Aqui eu tenho um pouco de queijo ralado e um pouco de parmesão Eu vou colocar Mais ou menos umas 100 gramas Ó A gente ajeita aqui assim, ó E vou levar pro forno Daqui a pouco eu mostro Olha, gente, que delícia Eu deixei 30 minutos no forno, 200 graus Olha só Que delícia Olha que coisa linda que ficou Eu vou cortar agora pra vocês verem Tá quente Olha isso, gente Olha que delícia Olha isso aqui, olha Olha que delícia, tá vendo? Olha Isso aqui com arrozinho branco E não precisa de mais nada, né? Só isso aqui sozinho já é uma delícia Imagina com arrozinho branco, olha só Tá vendo como que fica? Ó É que tá quente, viu, gente? Olha só Tá bem quente, olha Faz, gente, que vocês vão adorar Olha só que bonito que fica, tá vendo? A gente não gasta quase nada pra fazer um prato desse, né? Maravilhoso, hein? Eu fiz o meu serviço lá, gente Eu fiz sexta-feira Hoje é sábado Eu fiz quinta-feira Quinta-feira eu fiz De escondidinho de carne seca lá Com mandioca É o mesmo jeito Eu faço purê de mandioca também Do mesmo jeito Faço o refogado de carne seca É do mesmo jeito Se vocês quiserem fazer de mandioca Pode fazer, gente É o mesmo jeito Faz a purêzinha de mandioca Pra fazer Igual eu fiz o de batata Olha que delícia Bom, gente Então essa foi a receita de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, se inscrevam no canal Dê um joinha Até a próxima Obrigado 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 Obrigado